Sim? Boa tarde, meu nome é Daniel Bastos. Eu preciso saber do Isidoro. Quem me deu seu endereço foi a Nelly Schneider. Ah, Nelly, claro. Mulher do Heitor. Eu trabalho no grupo Cavalcante. O Heitor é meu amigo. Se é amigo, é meu amigo também. Por favor, entre, entre, rapaz. Fique a vontade. Obrigado. Então, eu preciso muito falar com o Isidoro. E no Copa Mãe me disseram que ele viajou. Viajou? Pra Bahia, é isso mesmo. Pra Bahia? É. Mas pra onde? Pra que cidade? Eu não sei direito pra que cidade. Ele foi... Desculpe me intrometer, mas por que esse seu interesse? Não, na verdade é um assunto um pouco delicado, assim... O senhor sabe como é que eu faço pra entrar em contato com a Thaís? Não, não. Não, eu não sei, não sei. Eu sei que ela... Ela tá morando com o namorado, mas... Ela não deixou o endereço, o telefone, nada. Porque eu tenho tentado ligar pro celular do Isidoro, mas não consigo há dias. Né, roubaram o celular dele. Eu só consigo falar com ele quando ele me liga. Ele tá sempre querendo o contato com o filho. Bom, então é isso. Eu não vou mais te atrapalhar. Posso deixar um cartão? Claro, claro. Aqui, ó. É certo. Eu aviso quando ele voltar. Tá ótimo. Deixa eu ir, deixa eu ir. Obrigado, viu? Na hora. Prazer. Disponho. Obrigado. Tchau. Tá logo. Pra mim, esse tal de Daniel Bastos... É quem dá as cartas lá no grupo Cavalcante. Você já imaginou? Pode ter a ver com a ação que o Isidoro tá movendo contra o grupo. Olha, você imaginou se o Isidoro recebe uma bolada dessa agora? O quê? Um cara rico ir procurar o Isidoro por causa disso? Deve ser mais uma confusão que a Thaís aprontou. Mais uma amolação pro pobre Isidoro, coitado. Olha, eu vou ficar com o cartão. Mas eu não sei se eu vou dar o recado, não. Me dá isso aqui. Olha aqui. Me dá o cartão. Senhor Clemente, o senhor não tem esse direito. Eu só estou querendo poupar o Isidoro. Já basta ele ter ido procurar a agulha no palheiro lá na Bahia. Será que ele não encontrou a Paula lá na Bahia? Ou pelo menos a Amélia? Não sei. Não calha nunca de eu estar em casa quando o Isidoro telefona. Você já imaginou? Coitado do Isidoro. Como é que ele vai ficar se ele não conseguir encontrar a Paula? Ah. Com licença. Desculpa incomodar. Alguém de vocês conhece o Serqueira? Você conhece? Também não conheço, não. Tá. Obrigada. Bom. Eu não vou desistir, não. Nem que eu fique aqui o dia inteiro. Uma hora esse Serqueira tem que aparecer. Eu estou confiante que ele vai conhecer meu avô. Isso não perde a esperança, hein? Não perco, não. A única coisa que eu tenho... Eu também já fui muito mulherengo. Mas assim que me casei, me inquietei, né, querido? É. E quem mais é mulherengo nessa família, Lucena? E quem é que você está falando? Graçado, não estou achando o Hugo. O Hugo sumiu? É. Eu vou ver se eu acho o Hugo. É curioso que o Felipe também não está por aqui. Felipe, quem é? Ah, é o primo da noiva. Um doce de rapaz. E o primo, né? Meu Deus, tomara que curra tudo bem nesse casamento. Nosso amigo todos aqui, meu Deus. Não, vai correr, vai. Escuta, é você. Você viu o Hugo? Nesses últimos minutos, não. E o... O primo da noiva, o Felipe, você viu? Eu acho que está no quarto com ela. Eu vou... Vou ver se eu consigo ajuda para procurar alguém. Ué, o que está acontecendo? Esse casamento está estranho, né, Marion? Mas não tem nada estranho. A Thais vai fazer o noivo feliz, o primo feliz, o pai feliz, a mãe. Ué, a Thais é uma moça que batalha. Estranho por quê? Você vai dar uma de convencional agora? Não é isso. Então, circulando, vai. Entendo, hein? Obrigado, mas vai circulando. Ai, 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 vamos lá. Ai, Felipe, você se comporta de um jeito que até no dia do casamento eu acho que você vai me passar para trás, sabia? Ah, Hugo, estava aqui quieto aqui na minha, cara. Não, Hugo, maneira, né? Se segura, pelo amor de Deus. Vai ficar enchendo o saco do Felipe lá em Míconos também? Ei, vamos se divertir, vamos aproveitar nossa lua de mel. Tá certa, vai. Eu vou maneirar, então. Tá bom? Vem cá, para a gente comemorar, então. Ó, vamos fazer um brinde rapidinho ao idiota do seu pai e tocar logo com esse casamento antes que ele descubra o golpe. Vocês vão ter a vida inteira para comemorar. Vocês dois são?